E a senhora aí? Bá, 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 cúcuo na vara Empinadinha Bá, 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 cúcuo na vara Anda, quer a voz, força, quero o meu Cúcuo na vara Anda, quer a voz, força, quero o meu Cúcuo na vara Anda, quer a voz, força, quero o meu Esse cu todo arreganhado Dá o cu sem sentido E piradinha Dá o cu sem sentido E piradinha Dá o cu sem sentido E piradinha Dá o cu sem sentido Anda, quer a voz força, quero o meu Pucu na vara Anda, quer a voz força, quero o meu Pucu na vara Anda, quer a voz força, quero o meu Pucu na vara Anda, quer a voz força, quero o meu Pucu na vara Esse cu todo arreganhado Pucu na vara 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 Pucu na vara